Chiesa, domina, tá dentro da área do Bobo Esporte, tenta espaço pro chute! Gol! Do Náutico! Chiesa! Onze minutos de jogo, festa da torcida alvirrubra aqui no Estádio dos Aflitos, na jogada individual, pra cima do Olívio, arrumou o espaço, bateu no cantinho! Pra fazer o primeiro gol aqui no Estádio dos Aflitos, nesta noite de sexta-feira, o Náutico tá na frente. Chiesa! Dez gols no campeonato, tem parabéns pra você, pra quem será? Eli Carlos, no lance, Rogério, entrou na área, saiu o goleiro, Luiz Fernando, olha a sobra! Gol! Eli Carlos, do Náutico! Aos dez minutos do segundo tempo, com direito à dancinha e festa alvirrubra! Aqui no Estádio dos Aflitos, de novo o lance, o chute de Rogério! O goleiro espalmou pro meio da área, acompanhava a jogada, Eli Carlos! A chegada dos volantes, ora chega Derley, ora chega Eli Carlos, ora chega Everton! A alegria de Eli Carlos! Gol do Náutico! Dois a zero aqui no Estádio dos Aflitos! Olha o Chiesa, a bola sobra pra ele, a chance do terceiro gol, driblou o goleiro, foi pro chão! Gol! O árbitro tá marcando o pênalti! Derley comemora, mandou pra dentro, mas o árbitro marca pênalti pro time do Náutico e mostra cartão amarelo pro goleiro Luiz Fernando! A posição era legal, ele gira, fica de frente, tenta driblar o goleiro, é derrubado o Chiesa! A Interley chega, só completa pro gol! Mas o árbitro já havia marcado o pênalti pro Náutico! Aos 25 minutos, a chance agora pro Náutico fazer o terceiro! Chiesa, vai pra bola! Aí os passos curtos, Chiesa! Gol do Náutico! 26 minutos do segundo tempo de pênalti! Chiesa! Com categoria! O goleiro escolheu o canto esquerdo, ele jogou no canto direito de Luiz Fernando e saiu pro abraço! Pra comemorar mais um, o segundo dele no jogo, o terceiro do Náutico! Bola ajeitada, tentativa de esquerdinha, Jamie! Gol! Gol do Boa Esporte! O gol do atacante, Jamie! Tem festa do torcedor do Boa Esporte também aqui nos Aflitos! Quatro torcedores comemorando muito! Ficaram pedindo ali um impedimento! Parece que mesma linha, Jamie ainda olhou antes de sair pra comemorar! Pegou um chute errado do esquerdinho ali pro meio! Apareceu bem o atacante do Boa Esporte pra diminuir! Aqui no estádio dos Aflitos! Agora, três para o Náutico! Um pro Boa Esporte! P casu de P casu de P casu de